Eu estou a falar exatamente para o LX Jovem. Como é que tem sido representar a Miss Daisy? Pois tem sido muito agradável, tem sido muito bem recebida aqui na província. Nós estivemos em Trades Montes, na Beira, no Centro, no Algarve e sempre o público demonstrou uma grande estima, uma grande ternura. Não posso deixar de dizer por mim porque sou a mais velha e, portanto, há muito mais tempo que me conhecem, mas com grande sucesso também para os meus colegas, que são fundamentais na peça. A Miss Daisy não existiria sem eles. É o Guilherme Filipe e o Tiago Justino que têm interpretações brilhantes e acertadas e comunicativas. Foi muito agradável, finalmente, porque era uma coisa que me dava imenso prazer que o Presidente da República viesse assistir. E ela aqui esteve no sábado passado. Sexta-feira também se fez aqui uma homenagem muito bonita, cerrando uma lápide, pelo facto de ter feito 100 representações a Miss Daisy. Só tenho que estar feliz por termos conseguido estar um ano com a Miss Daisy e de 100 vezes já representámos. O que se descobre nela aos poucos é a humanidade que até parecia que a princípio não teria perante este homem, este motorista de cor que o filho contrata para a conduzir. Como é que vê as homenagens que têm sido feitas não só com o de Charrar da Placa, mas também com o teatro em Oeiras? Me vejo com muita satisfação, evidentemente. Não há ninguém que não fique contente quando vê o seu trabalho ser reconhecido, não é? Ter algum conselho para jovens que pensam seguir uma carreira de representação? É, que trabalhem muito, que tenham muito respeito pela sua profissão e que não fiquem a partir de sempre, a partir do princípio, convencidos que são uns grandes atores. Hoje em dia acontece de vez em quando isso, ainda mal começaram e já são muito grandes, já sabem muito e já estão. Então, isso tudo é infantil, acaba por ser. E eu tenho perante isso muitas vezes um sorriso de compreensão e de ternura, porque comecei quando tinha 13 anos, bem sei que vinha de uma família de gente de teatro e de artistas de circo também, mas, e que portanto tinha que ter, tinha já que ter outra compreensão e outra mentalidade. Desejo muito sinceramente que trabalhem muito, que reconheçam que têm talento e a partir do momento em que também reconhecem que não o têm, eu penso que devem desistir, mas não os quero deixar tristes, acho que se sentirem que têm efetivamente essa intuição e esse instinto, primeiro que tudo e acima de tudo, devem trabalhar muito e com humildade.